Abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2024, Vasco X Criciúma jogam neste sábado, 27 de abril. A partida está programada para o estádio de São Januário às 16h, o horário de Brasília. Com opção exclusiva de transmissão, confira onde assistir a partida entre cariocas e catarinenses ao vivo. Vasco X Criciúma, onde assistir ao vivo? Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Globo, pode ser acessado via website ou aplicativo próprio para Android e iOS. A partida entre Vasco X Criciúma pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo serviço de pay-per-view Premiere. Com três pontos em três jogos, o Vasco quer voltar a vencer após duas derrotas seguidas, para RB Bragantino e no Clássico contra o Fluminense. Ainda que o Campeonato Brasileiro esteja só no início, a 15ª colocação começa a preocupar o torcedor Cruz Maltino, sobretudo porque o Criciúma, que está logo atrás na tabela, tem um jogo a menos e pode deixar o Vasco à beira da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Vasco sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, gols de Martinelli e Ganso pelo Flu, com o VGT descontando para o Vasco. Para este sábado, o técnico Ramon Dias tem algumas dúvidas na escalação inicial, com quatro jogadores disputando três vagas no meio-campo. Rai e Rossi disputam uma vaga no ataque. Já o meia-francês Payet pode voltar a ser relacionado após lesão no joelho, mas a tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas. Com dois empates nos dois primeiros jogos, o Criciúma é uma das três equipes invictas nesta reta inicial do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense tem uma partida a menos, pois o duelo com o Fortaleza foi remarcado devido aos compromissos dos cearenses na Copa do Nordeste. Do próprio tricolor cearense veio um dos reforços anunciados recentemente, o volante Ronald chega por empréstimo. Outros reforços são o também volante Newton, que veio do Botafogo, além do atacante Alano, ex-Goiás. Arthur Caíque e o meia Mateuzinho já fizeram suas estreias, assim como o atacante francês Yannick Bolasy. Porém, a tendência é que Cláudio Tencati mantenha a formação do duelo contra o Atlético Mineiro, que terminou 1x1. Provável escalação do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Léo e Lucas Pitou, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Galdames Esforza, Rossi, David, Ryan e Pablo Vegetti. Técnico, Ramon Dias. Provável escalação do Criciúma, Alisson, Claudinho, Rodrigo Fagundes, Valisson Maia, um Wilker Angel, e Miguel Trauco, Igor Meritão, Barreto e Marcelo Hermes, Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel e Yannick Bolasy. Técnico, Cláudio Tencati. Técnico, Cláudio Tencati. Obrigado.